Hoje, dia 29 de agosto, nós celebramos o martírio de São João Batista. No relato do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, de 17 a 29, encontramos a história que tem um desfecho no acontecimento do martírio de São João Batista. No contexto de um banquete, promovido por Herodes, depois de Salomé, filha de Herodíades, dançar e encantar a Herodes, Herodes lhe promete aquilo que ela quisesse. E então, insuflada pela sugestão da mãe, Herodíades, ela pede a cabeça de João Batista num prato e a entrega a Herodes. Pois bem, este episódio nos faz meditar sobre a importância de não desistirmos de caminhar na verdade e na santidade. São João Batista foi martirizado porque anunciou a verdade. Colocou o seu dedo no erro da vida de Herodes. Embora Herodes temesse João Batista, porque sabia que ele era um homem justo e santo, mas foi covarde, se deixou levar pela trama da maldade, chantagem que gerou morte. Se deixou levar pela ilusão da sedução, da beleza, presa fácil de suas paixões desordenadas, devia ser esse Herodes, e se viu escravo de uma trama permeada de sedução, de maldade e o justo, que no entender de muitos perdeu a cabeça, na verdade, nesta história, quem perdeu a cabeça foi quem cometeu o pecado. Herodes, Herodíades, sua filha. Podemos fazer a pergunta neste Evangelho, boa pergunta, quem afinal aqui perde a cabeça? De fato, João é degolado. Mas, Jesus lembra, não tenhais medo dos homens que matam o corpo, mas não podem matar a alma. É preciso temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Perder a cabeça é, sim, se ver escravo do pecado. Herodes perdeu a cabeça e fez da sua vida uma sucessão de práticas injustas, conduzidas ou pautadas, não pela verdade, mas pela mentira, pela enganação. Peçamos ao Senhor, então, que pela intercessão de São João Batista, profeta, homem da verdade, anunciador da justiça de Deus, que não tenhamos medo de ser pessoas verdadeiras. Isto desafia cada ser humano em cada tempo da história. Nos nossos dias, não é diferente. Evoluímos tanto, crescemos em tantos aspectos, mas será que nós evoluímos no aspecto da retidão de vida, da honestidade, da verdade, da justiça? Nos deparamos com tanta enganação, mentira, roubalheira, tramas. O ser humano pode se tornar um monstro se não colocar no eixo, no centro da sua vida, a verdade, a justiça, segundo Deus, não segundo seus próprios caprichos. Peçamos ao Senhor a graça de termos a cabeça no lugar, mesmo que um dia decepem a nossa cabeça, por sermos verdadeiros e justos. mas tenhamos justamente, na verdade e na justiça, a cabeça no lugar e assumamos as consequências que vierem. É melhor sofrer praticando o bem do que compactuar com o mal e morrer na alma. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros, autênticos diante dele e diante do nosso próximo também. O Senhor nos abençoe e São João Batista interceda por nós. Tchau, 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 Obrigado.